Bom, hoje eu vou estar falando do sistema por unidade, que é uma maneira alternativa de representar uma grandeza física. No caso, a gente vai estar vendo para grandezas elétricas, tensão, corrente, potência e impedância. Em vez de representar elas na unidade internacional de medida, no sistema internacional, a gente vai representar essas grandezas todas em PU. E a gente vai ver por que a gente faz isso e quais as vantagens de se fazer isso. Então, o sistema PU pode ser utilizado em vários ramos das ciências exatas, mas a gente vai estar vendo aqui especificamente na área das grandezas elétricas, sistemas de energia elétrica. E nesses sistemas, a utilização do PU traz grandes vantagens e simplificações, facilitando o entendimento e o trabalho com os cálculos. Principalmente em sistemas elétricos com transformadores, que vão ter vários níveis de tensão, e sistemas com máquinas elétricas. Nos exemplos, depois a gente vai ver ali o porquê que é vantajoso utilizar o sistema PU aqui nesses casos. Então, basicamente, o PU aqui, uma grandeza em PU, ele é a razão entre o valor real de uma grandeza, em sua unidade de medida, e o valor base escolhido desta mesma grandeza. Então, se tiver uma tensão aqui, vou ter o valor aqui em volts, vou ter, sei lá, por exemplo, 100kV, 100kV, e aqui eu vou ter o valor base, que é o valor fixo aqui também, na mesma unidade, em volts. E aí, eu vou ter o valor em PU, tá? Ele é a razão entre esses dois caras aqui. Esse cara é sempre o mesmo, é a base que tu escolheu. E aqui é o valor real que tu quer passar pra PU, né? Que tu quer transportar desta unidade de medida aqui, que é a unidade do sistema internacional, pra unidade aqui em PU, né? E o valor base que tu escolher aqui pra tua grandeza, ele sempre vai equivaler a 1PU pra aquela grandeza, né? Então, 5A, se for o valor base, 5A equivale a 1PU de corrente, né? Então, pra mostrar melhor, né, isso aqui, aqui tem um exemplo rápido, onde tu vai ter, ele pede pra referir as tensões abaixo, cada uma dessas aqui, em PU, usando a base, né, o valor fixo de 120kV. Então, o valor real é esse cara aqui, né, 126kV, e o valor base é 120, né, em todos os casos. Aí, pra cada um desses níveis de tensão, eu tenho aqui o valor respectivo em PU. Tá? Se vocês analisarem bem, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3, né? Se 1PU equivale a 120kV, então, 126, por exemplo, vai equivaler a X, né? Bom, então, cada ponto de um sistema elétrico, ele é caracterizado por 4 grandezas, tensão, corrente, né, potência aparente e impedância Z, né? Se a gente escolher duas dessas grandezas aqui, dessas quatro aqui, né, e arbitrar um valor base pra duas delas, né, pega, por exemplo, tensão e potência e arbitra um valor base pra potência e um pra tensão. O valor base das outras duas que restam, né, se obtém através das relações básicas entre tensão, corrente, impedância e potência, né, que tem nos sistemas elétricos, que a gente vai ver depois. Normalmente, em sistemas elétricos de potência, escolhe-se a potência aparente de base e a tensão base. Tá, geralmente um valor ali pra sistemas elétricos de potência, né, de sistemas de transmissão ali, né, de geração de energia, onde a gente envolve ali grandes valores de potência, a gente escolhe normalmente o valor de 100 MVA, tá? Isso é bem comum ali de vocês verem em livros ali, né, e softwares ali de simulação de sistemas de potência, que o valor base, às vezes que vem já, né, por definição é 100 MVA, mas pode ser qualquer valor aqui, né? O importante é que tu escolha um valor base ali, que seja num nível ali, né, numa ordem de grandeza, que seja uma ordem de grandeza ali que, perto ali, né, das especificações nominais ao qual esse sistema opera. Então, a gente tá falando de sistemas elétricos de grande potência, 100 MVA é um valor razoável. Agora, se tu estiver falando de um sistema ali de, que envolve ali poucos quilowatts ali, né, ou poucos watts de potência, então 100 MVA é um valor muito grande, né, tu pode arbitrar um valor aqui bem menor, né? Então, normalmente, em sistemas de potência, a gente escolhe a potência aparente e a tensão base, tá? Mas isso não é uma regra fixa, como eu falei, tu poderia escolher a corrente e a impedância também. Mas 99% dos casos, tá, quando a gente tá trabalhando aqui, a gente escolhe a potência aparente e a tensão, tá? Só que a tensão base, tu vai escolher uma tensão base pra cada área do sistema, tá? Que vai, normalmente, corresponder ao próprio valor da tensão, né, do nível de tensão que tu vai ter naquela área. Então, se eu tenho uma área ali do meu sistema elétrico de potência que opera a 69 KV e uma que opera a 120 KV, então eu vou escolher esses dois valores ali que eu falei como base pra suas respectivas áreas, né? E se o sistema, ele tiver apenas um nível de tensão, né, ele opera tudo em um nível de tensão, tu vai ter só um valor de tensão base escolhido. E a potência é sempre a mesma, o mesmo valor base pro sistema inteiro, tá? Assim, tu vai determinar a corrente e a impedância de base pra cada nível de tensão base que tu considerou, tá? Que tu escolheu ali. Bom, aqui, então, tem um diagrama, tá, simples ali pra sintetizar isso que eu falei no slide anterior ali, onde tem uma potência base que tu escolhe e pra cada um dos níveis de tensões que eu tenho aqui, eu escolho o valor base daquele nível de tensão, né, como o próprio valor dele. Então, se eu tenho um sistema em 69 KV, então, V base 1, 69 KV. Se eu tiver outra área do sistema trabalhando em 120 KV, vai ser o V base 2, se eu tiver outro nível de tensão, vai ser o próprio valor de base 3, né? E pra cada um desses caras aqui, tu vai descobrir uma corrente de base e uma impedância de base. E aí, quando eu quiser converter uma corrente em PU, uma impedância em PU, que tá operando aqui nesse nível de tensão aqui 1, eu vou utilizar esses dois caras aqui, e não esses de baixo. Bom, então, sistemas monofásicos, tá, onde tu tem redes monofásicas ou transformadores monofásicos, aqui tu tem as relações básicas aqui entre tensão, corrente e impedância, né, então, potência real base ou potência reativa base ou aparente base, né, o valor base é a mesma para os três aqui, é igual a V base vezes I base. Se eu isolar a corrente de base aqui, então eu vou ter o S base, ou poderia ser Q ou P aqui também, dividido pelo V base, e R, X ou Z, né, quando eu quiser converter uma impedância real, uma impedância pluramente reativa, ou uma impedância que é composta pelos dois aqui, eu uso sempre o mesmo valor de base, tá? Já os sistemas trifásicos, tá, o sistema elétrico de potência ali com transformadores e máquinas trifásicas, por exemplo, né, geralmente ali tu adota o modelo Y, tá, poderia ser o modelo delta, mas o mais comum ali é tu escolher um modelo Y, onde tu vai estar tratando só de uma fase, tá, porque a gente vai considerar sistemas trifásicos equilibrados, onde tu tem as mesmas tensões, as mesmas correntes e as mesmas impedâncias aqui em cada uma das fases, então tu pega uma fase aqui, né, o Z base dela vai ser igual a esse aqui, vai ser igual a esse, então V base do sistema normalmente é a tensão de linha, tá, que no caso aqui do triângulo é diferente da tensão de fase, e a corrente de base de linha vai ser igual a corrente de base de fase, tá, porque no sistema Y, né, essas duas correntes elas são iguais, só a tensão aqui que tem que prestar, né, tem que prestar atenção nisso daqui, né, porque essa daqui ela corresponde a raiz de três vezes essa tensão aqui. Então a potência aparente de base, tá, é a potência trifásica, tá, ela equivale obviamente, né, no sistema equilibrado a três vezes o valor de base monofásico, né, então considerando que tem a mesma potência aqui consumida nos três, quando se fala em potência base do sistema trifásico, tu tá falando da potência trifásica, tá, não da monofásica. Mas se eu quiser criar uma base de potência monofásica, eu sei então que esse cara aqui, né, se eu quiser isolar ele, ele é esse base, né, que tem trifásico dividido por três. A tensão V base normalmente é de linha, como eu falei, mas se tu quiser especificar uma tensão base de fase, então essa é a relação, né, pra converter as grandezas de fase em grandezas de linha, né, e vice-versa, usar o raiz de três. A corrente de fase em Y, tá, ela pode ser dada por essas duas expressões, que elas são equivalentes, onde tem a tensão V base de linha, a potência trifásica, ou então, se tu tiver a potência base monofásica, e a tensão de fase aqui também, né, tem que dar o mesmo valor, né, o I base, né. A impedância de base do sistema trifásico, tá, é a impedância de uma fase do sistema Y, então, também dado por essas duas expressões aqui, tá, pode escolher qualquer uma das duas. Bom, então as máquinas elétricas e transformadores, eles possuem seus valores de impedância em PU, né, o valor de placa ali do equipamento, calculados em função dessas especificações nominais de tensão em potência. Quando mais de uma máquina elétrica ou transformador com especificações distintas estiver presente no sistema elétrico, analisado, deve-se atender para o fato de que o sistema todo deve estar referido na mesma base. Então, para mim não gerar erros, né, e confusões ali na análise em PU, eu tenho que deixar, né, todos aqueles equipamentos ali na mesma base. Por exemplo, se eu escolho 100 MVA de potência base, né, e a potência nominal do meu aparelho é 20 MVA, por exemplo, eu tenho que fazer essa conversão ali, né, de passar a impedância dele, que foi calculada com base na potência dele, para o valor, né, corrigir esse valor em PU aqui para o valor da potência nominal que eu escolhi como base, tá. Assim a gente vai utilizar a técnica de mudança de base. Então, se tu quer passar, né, da base antiga, que eu vou chamar de base 1 aqui, que é a base nominal, né, do aparelho, para a base nova, que é a base que tu escolheu para o teu sistema, né, que tu vai querer trabalhar, vai ser a base 2. Então, a gente sabe que o Z, né, o valor real do, por exemplo, da impedância, né, não poderia ser qualquer outra grandeza elétrica aqui, ele é igual a Z base vezes ZPU. Aqui é a mesma coisa, né, esse Z real é o mesmo valor aqui. Então, se eu igualar essas duas expressões aqui, eu chego nisso aqui. E se eu substituir o Z base para essa expressão aqui, que a gente viu nos slides anteriores, né, o Z da base 1 e o Z da base 2 para essa expressão aqui, a gente isola, tá, o ZPU na base 2, que vai ser a nova base, e vai obter essa expressão aqui, tá, que é para utilizar, então, para a mudança de base. Mas isso que eu estou explicando aqui, tá, pode parecer um pouco confuso, mas eu vou mostrar depois melhor no exemplo, tá, por que a gente tem que fazer isso aqui. Aqui as outras expressões, tá, para, aqui a gente viu a dedução dessa aqui de baixo, né, que pode ser tanto para Z, quanto para X, quanto para R, tá, que é igual a essa expressão aqui, mas também pode ser a mudança de base de tensão ou de potências, né, que nem eu falei. Então, as três formas aqui para todos os cálculos de mudança de base são essas aqui. Aqui tem um exemplo, claro, tá, daquilo que eu falei, para deixar mais, para explicar melhor ali, né, aquilo que eu falei de quando que tu precisa fazer uma mudança de base. Então, supondo que tu tenha um gerador síncrono, né, que apresenta os seguintes dados de placa, né, que é a potência nominal dele, 50 MVA, tensão de linha nominal dele, 13,8 KV, e a reatância síncrona dele, né, ela é calculada em PU e dada em porcentagem aqui, de acordo com esses dois dados dele, né, que é o 50 MVA e o 3,8 KV. Foi calculado, então, que é 20%. Mas, vamos dizer que esse gerador, tá, ele está inserido num sistema onde ele opera no nível de tensão de 13,2, né, KV, que é menor do que a tensão nominal dele, e a potência base do sistema é 100 MVA. Então, nessa situação, por exemplo, eu preciso fazer uma mudança de base, tá. Eu não posso utilizar esses 20%, né, que seria 0,2 PU, no meu... na minha representação elétrica do meu sistema, né, quando eu substituio o meu gerador pela fonte de tensão e pelo valor de reatância em PU dele, eu não vou poder usar esses 20%, se o meu gerador ele estiver inserido nessas condições, né, se eu tiver escolhido esse cara em CMVA e a tensão dele de operação for 13,2 KV, que também é o valor base da tensão onde ele está inserido. Então, aqui os valores antigos, os valores de placa dele, fazendo a mudança de base, né, para os novos valores, onde tu vai ter esses dois caras aqui de valores de base, eu simplesmente aplico aquela fórmula, né, que é essa fórmula aqui de baixo e converto a impedância ali da base antiga, né, da base nominal do transformador para a base nova, que vai me dar 0,44. Existem casos também, né, onde, por exemplo, tu quer simplesmente fazer uma mudança na base de potência, mas essa tensão aqui ela poderia ser 13,8 KV, por exemplo, que é o valor de tensão nominal. Então, nessa fórmula aqui ia ficar 13,8 sobre 13,8, né, se fosse o caso, e a mudança seria efetivamente só na base, só na base de potência, né. Aí também é uma outra situação que poderia ocorrer, né. Então é só usar sempre essa mesma fórmula aqui que não tem erro, tá. Bom, o transformador de dois enrolamentos, ele possui uma impedância vista pelo lado de alta tensão e uma vista pelo lado de baixa. Possui uma potência e duas tensões base, que é a tensão do primário e do secundário. Os valores base são os próprios valores nominais, né, de tensões nominais do transformador e potência nominal do transformador. Aqui tem só um equacionamento matemático, tá, que explica ali o porquê que no transformador ali tu pode substituir ele por um transformador ideal, né, quando a gente está trabalhando em P1, um transformador ideal 1 para 1, porque a impedância ali, né, é referida do lado de alta para o lado de baixa tensão, né, usando o fator de transformação ali, que é o número de espiras, a relação de espiras do primário para o secundário ao quadrado, né, que é o A ao quadrado. E se a gente, né, se vocês analisarem bem esse equacionamento aqui, vocês vão chegar na conclusão ali de que o transformador, o valor em P1 no lado de alta é igual ao valor de P1 no lado de baixa. Logo, o transformador, ele pode ser substituído por um transformador ideal 1 para 1, né, e ter uma única impedância ali em P1 entre o que seria o primário e o secundário dele, né. Bom, na próxima aula a gente vai ver, então, alguns exemplos, tá, vamos estar vendo ali uns dois ou três exemplos para cálculos em P1 e nessa aula aí era só isso. Valeu!